As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante nesta hora por graça de Deus ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos. Nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta desta palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Abra o seu coração e juntos escutemos com amor e sinceridade a palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres porque não se tinham convertido. Ai de ti Corazin, ai de ti Betsaida, porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em tiro e sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento tiro e sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Amado irmão, amada irmã, Essa palavra é uma advertência profunda a respeito da nossa competência de escutar o anúncio do reino. As interpelações que Deus, por sua palavra, pela presença amorosa de seu Filho e pela circunstância de nossa vida, interpelações que tocam e precisam tocar o mais fundo de nossos corações. Jesus, por isso, toma cidades que têm escutado a sua palavra, que têm escutado o seu anúncio, que têm visto a realização de seus milagres, no entanto, incapazes de uma reação de acolhimento e, sobretudo, de conversão. E ele as coloca em comparação com Sodoma, com Tiro, com Sidônia, exatamente lugares pagãos, lugares onde ele mostra que se esse anúncio e a sua presença amorosa e forte se dessem, eles teriam se convertido. Na verdade, o Senhor interpela fazendo uma crítica profunda e muito forte, advertindo-nos para o risco de talvez estarmos em circunstâncias consideradas muito religiosas, com garantias de estarmos inseridos na instituição e, no entanto, incapazes de respostas adequadas ao que o Senhor pede de nós, interpelando-nos para uma nova conduta. Na verdade, o Senhor está dizendo que viver uma profunda religiosidade não é tão simplesmente cumprir ritos ou fazer aquilo que é da tradição, mas, na verdade, o que comprova a autenticidade da fé e da vivência religiosa é a experiência da conversão. Uma conversão de que todos precisamos, por isso precisamos, à luz da palavra de Deus, repassar a nossa própria vida, nossas escolhas, nossos critérios, para que nós possamos, assim, nos qualificar adequadamente para uma resposta àquela esperada e pedida dEle, Cristo que nos chama, nos envia e nos anuncia o seu reino. Este é o nosso grande desafio. A conversão, como tema fundamental da nossa experiência cristã, a conversão mostra-nos que, portanto, a fé não é simplesmente um sentimento ou um cultivo de algumas coisas, mas é, sobretudo, a experiência que deve nos modificar e nos qualificar, dando-nos a condição de ser o que devemos ser como discípulos e discípulas de Cristo Jesus, instrumento do seu amor, reorientando vidas, abrindo novos horizontes, corrigindo dinâmicas, produzindo um jeito de ser que, de fato, ajude o mundo, nossa sociedade, nossas famílias e a todos nós numa experiência que seja marcada pela paz, pelo respeito, pela fraternidade e pela solidariedade. Acolhamos o que o Senhor nos pede e a nossa conversão, pela força de Sua graça, se efetive. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de Suas responsabilidades. Oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que sabemos precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Amém.